A salvação em Cristo Jesus é um presente que Deus oferece a todos os seres humanos que creem nele. Ela é a libertação da condenação eterna do pecado e a garantia de vida eterna com Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3 versículo 23. O que significa que todos nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nossos pecados na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, oferecendo a todos que nele creem a salvação e a vida eterna. Para receber a salvação em Cristo Jesus, é necessário crer em seu nome e se arrepender dos pecados. Crer significa reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e que sua morte e ressurreição foram suficientes para pagar o preço pelos nossos pecados. Arrepender-se significa estar disposto a abandonar os nossos pecados e seguir a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando confessamos nossos pecados a Deus e pedimos perdão, Ele nos limpa de toda injustiça e nos dá a salvação em Cristo Jesus. A partir desse momento, somos adotados como filhos de Deus e temos a garantia da vida eterna. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação em Cristo Jesus não é uma conquista pessoal, mas um presente de Deus que é oferecido a todos, independentemente de suas realizações ou méritos. É um ato de amor e graça divina que nos reconcilia com Deus e nos garante a vida eterna. Por isso, se você ainda não recebeu a salvação em Cristo Jesus, faça isso agora mesmo, entregando sua vida a Ele e recebendo-o como seu Senhor e Salvador. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e comente. Obrigada!